Foi confirmado que a série de The Last of Us da HBO irá contar basicamente a história do primeiro jogo, porém também foi revelado que o universo da franquia será expandido e algumas coisas irão mudar. Neste vídeo, iremos ver os principais eventos que vão ser diferentes e que podem acontecer na história da série de The Last of Us da HBO. Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar uns personagens de seus animes favoritos? Ao nível profissional e aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados há apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Até o momento, não foi confirmada a quantidade de temporadas que a série terá. Porém, foi revelado que a primeira temporada terá 10 episódios. Levando em consideração a duração dos episódios da série The HBO, cada um deve ter cerca de uma hora. Ou seja, a primeira temporada vai ter em torno de 10 horas. Tendo em vista que o jogo dura cerca de 12 horas, pode-se presumir que algumas coisas irão mudar e que, como eu já disse, o universo da franquia será expandido. Apesar disso, não se preocupe, pois o diretor do primeiro e segundo jogo, Neil Druckmann, é um dos roteiristas da série e disse que apesar de haver mudanças, os diálogos foram basicamente retirados do game e as mudanças foram feitas para a adaptação à nova mídia. Craig Mazin, um dos principais responsáveis pela adaptação e diretor da série Chernobyl, ainda revelou que os quatro primeiros episódios estão totalmente escritos e pronto para as filmagens. A primeira coisa que talvez veremos com mais detalhes pode ser um pouco da infância do Joel, mais sobre o seu relacionamento com Tommy e a viagem que eles fizeram de moto pelo país no aniversário do Tommy. Finalmente, poderíamos conhecer o pai e a mãe dos dois e saber o que aconteceu com eles, já que não sabemos se eles estão vivos no início do surto, pois não são citados. Sendo assim, parece que eles morreram algum tempo antes e nós poderíamos ver esse evento. Da mesma forma, poderíamos conhecer a esposa do Joel e descobrir o motivo do porquê eles se separaram. Como Sarah não cita ela durante o surto, é de se presumir que ela teve o mesmo destino dos pais do Joel e acabou morrendo há um certo tempo. Também poderíamos ver como era a vida e trabalho do Joel com construções e ainda mais o seu relacionamento com Sarah, como em diversos momentos em que eles foram em jogos de futebol, museus, outras viagens e até mesmo acampar, já que é mostrado que Joel gosta muito da natureza. No entanto, é possível que não tenha toda essa enrolação antes do surto. Apesar da série parecer ter um foco maior no Joel, também poderíamos conhecer a mãe da Ellie. Ela é uma das personagens mais misteriosas da franquia e as únicas coisas que sabemos dela é que o seu nome é Anna, que ela era enfermeira e possivelmente viveu o caos nos momentos iniciais do surto, com a chegada dos pacientes nos hospitais. Sendo aí um gancho para mostrá-la. Nós também sabemos que ela era amiga da Marlene, ajudou a fundar os Agalumes e quando Ellie nasceu, acabou morrendo pouco tempo depois. Aí nós poderíamos descobrir quem é o pai da Ellie e como e por que Anna morreu. O fato dos Agalumes terem um papel importante na história do jogo, pode ser mais um dos motivos para mostrar a Anna, mesmo que pouco. Da mesma forma, poderíamos ver mais sobre a infância da Ellie e quem sabe uma recriação da história das HQ Sonhos Americanos, onde ela chega à zona de quarentena de Boston, conhece a Riley e a Marlene, ganha o seu canivete e uma carta da Anna. Porém, essas coisas são improváveis de aparecer na série, já que como eu disse, parece ter foco no Joel. Também podemos ter mais informações sobre o surto e se ele se iniciou nos Estados Unidos, já que sabemos apenas que o cordyceps se espalhou através de alimentos de uma safra vinda da América do Sul e Central. Podemos ver como o surto afetou os Estados Unidos e o resto do mundo, o que aconteceu nos momentos após a morte de Sarah, como a morte dela afetou a personalidade de Joel, a fuga dele e do Tommy de Austin e os primeiros meses de apocalipse nas zonas de quarentena, noçando muito mais do caos que aconteceu no mundo. Uma coisa que é apenas sugerida no jogo é que Joel tentou tirar a sua vida em algum ponto depois do surto, mas desistiu. Na série nós poderíamos ver essa cena. Podemos ter mais revelações sobre como estão os outros países, pois no jogo há poucas referências ao que aconteceu com o resto do mundo. Além da queda da possível zona de quarentena onde os irmãos estavam e a fuga dos dois do Texas, até se juntarem aos caçadores. Como sabemos, a vida deles enquanto estavam no grupo era sombria, pois eles emboscavam, matavam e torturavam pessoas inocentes para sobreviver, algo que fez Tommy ter pesadelos das coisas terríveis que eles tiveram que fazer. Também poderemos ver a saída dos irmãos dos caçadores e a chegada deles à zona de quarentena de Boston, a discussão de quando eles se separaram, a entrada de Tommy nos agalumes e o momento em que Joel conhece a Tess, assim mostrando mais sobre os relacionamentos dos dois e outras missões de contrabando que eles fizeram. Os acontecimentos após a morte de Henry e Sam também devem ser explorados, principalmente o momento quando Ellie e Joel enterram os irmãos. Além de mostrar se eles encontraram com os sobreviventes do grupo dos dois, como eles saíram de Pittsburgh e chegaram a Jackson, e como foi o clima entre Ellie e Joel após esses eventos. A forma como o relacionamento deles mudou depois dos eventos em Jackson, enquanto eles iam até a universidade, com agora o Joel a vendo como uma filha. A jornada de Ellie para fugir da universidade e cuidar de Joel quando ele se machuca, a sua mudança de personalidade após os eventos com os canibais e como o Joel tentou ajudá-la a se recuperar. E mais dos primeiros meses após eles chegarem a Jackson. Além de adicionar novos acontecimentos, algumas coisas na série irão mudar para ficar melhor adaptado para a TV, como por exemplo, terão menos partes de combate do que no jogo, como os eventos em Pittsburgh, onde tem muita gameplay contra os caçadores. Isso porque senão a série vai acabar sendo repetitiva, já que estaremos apenas assistindo. Em relação a essas mudanças, Jude Rockman as aprovou e disse que alguns dos seus episódios favoritos se distanciaram da história e mal pode esperar para que os fãs possam vir. Ele também revelou que algumas coisas superficiais, como se um personagem deve usar as mesas opas, pode ou não ser diferente, pois isso é bem menos importante para eles do que ser fiel à essência dessas pessoas e a jornada delas. Bom pessoal, se você está gostando do vídeo, compartilhe ele para que mais pessoas possam conhecer o canal e bora de volta para o conteúdo. Se a série irá mostrar mais sobre os eventos de The Last of Us Parte 2 não foi revelado, mas pode se presumir que caso faça sucesso, sim. Porém, não espere ver isso tão cedo, já que as gravações da série começaram no início de julho deste ano e recentemente as gravações do primeiro episódio foram encerradas. De acordo com previsões de alguns sites, a temporada 1 estreará no primeiro semestre de 2022. Segundo o relato de pessoas envolvidas nas gravações, que estão acontecendo no Canadá, a produção é feita em larga escala e deve contar com um alto orçamento, chegando perto de Game of Thrones. Em algumas imagens divulgadas, pode-se ver a zona de quarentena de Boston e o quão parecida com o Game of Thrones. E ela está, como os muros da zona, poças d'água, degradação de objetos por causa do tempo, pichações, um prédio no centro da cidade, no fundo, e avisos da fedra. A ambientação do que aparenta ser o dia do surto também tem imagens, com destaque para um carro da polícia, bombeiros e da SWAT. Algo que parece ser a fazenda do Lewis, que encontramos sendo queimada no início do jogo, e a rodovia com um engarrafamento. Também temos imagens de uma caminhonete, que será usada para gravar a parte em que Bill e Joel empurram o carro enquanto Ellie dirige. De acordo com quem divulgou as imagens, a HBO estaria filmando as cenas em um bairro abandonado chamado Beachwood, em High River, cidade onde a série está sendo gravada. Além disso, aparentemente, a HBO está se preparando para filmar algo fora do estádio MacMahill. Há relatos de caminhões, reboques e ônibus escolares no estacionamento. O estádio fica entre o centro da cidade e a Universidade de Calgary, e também foi usado para gravar a série Black Summer. Existem teorias de que a área será uma zona de triagem. Isso porque Joel fala que após o surto, foi para um desses lugares. Inclusive foi lá que ele teria cogitado tirar a sua própria vida. Sobre a modelagem dos infectados, o responsável será Barry Gowell, que trabalhou em Game of Thrones e ganhou diversos prêmios graças ao seu excelente trabalho. Bom pessoal, caso você esteja interessado em comprar o seu The Last of Us Parte 2, camisas do God of War, bonecos, quadros e canecas dos seus games favoritos, dá uma olhada na descrição que eu deixei alguns links. Veja os outros vídeos de The Last of Us no canal. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Fala é nóis! Fala é nóis!